Item de número 27, processos números 48100, 0639, 1997, 81, 48500, 01544, de 2001, 0654, 2008, 1985, de 2007, 521, de 2000, 0655, 2008, 0647, 2008 e 1413, de 2001. Transferência das outorgas de autorização das usinas termoelétricas Ravard, Costa Pinto, Barra Bioenergia, Usina Bonfim, Gaza e Pauçu Bioenergia, Univalem Bioenergia e Usina da Serra, em favor da empresa Raizem Energia S.A. Relator diretor André Peptoni da Nóbrega. Em 2 de agosto de 2012, Raizem Energia solicitou a transferência das outorgas detidas por suas controladas, Barra Bioenergia e Raizem Bioenergia S.A. As usinas Barra Bioenergia, Usina Bonfim, Gaza e Pauçu Bioenergia, Univalem Bioenergia foram otorgadas à Sociedade Empresária Barra Bioenergia S.A. Já as usinas Ravard, Costa Pinto e Usina da Serra foram otorgadas à empresa Raizem Bioenergia S.A. As características dessas usinas estão discriminadas no quadro 1. Então, no quadro 1, apresento a potência, a localização e o ato autorizativo. As usinas estão todas localizadas no estado de São Paulo. Em 13 de novembro de 2012, por meio da nota técnica 463, a SCG analisou o assunto e encaminhou o processo para deliberação do colegiado. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu das minutas de resolução autorizativa e as referendou. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de análise de transferência de autorizações. A competência prevista no artigo 27 da lei 8987 e a delegação para ANEL no artigo 3º A, inciso 2º da lei 9.427, com a delegação dos decretos 4.932 e 4.970 de 2004, combinado com o artigo 4º, inciso 11 do decreto 2335. A matéria, então, está em condições de ser apreciada pela diretoria. Senhor diretor, trata-se da solicitação de transferência, conforme já anunciado. Em consulta ao sistema de informação da agência, a SCG não identificou qualquer registro que impeça a alteração pleiteada. Verifica-se nos autos que foram atendidas as condições técnicas, fiscais e legais preconizadas na resolução 390 de 2009. Desse modo, considerando a recomendação favorável emanada da SCG por meio da nota técnica 463, bem como a chancela da Procuradoria-Geral da ANEL aos respectivos atos, deve-se anuir ao pedido de transferência das outorgas. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas nos processos que estão em tela e já foram anunciados pelo secretário-geral, voto pela emissão de resoluções autorizativas, como as minutas nexas, que visa transferir as outorgas da UTE, Rafade, Costa Pinto, Barra Bioenergia, Usina Bonfim, Gaza e Pau Sul Bioenergia, Univale Bioenergia e Usina da Serra para a Raizem Energia S.A. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com relato. Também voto com relato. Também voto com relato e proclamo que a diretoria decidiu transferir as outorgas da UTE, Rafade, Costa Pinto, Barra Bioenergia, Usina Bonfim, Gaza e Pau Sul Bioenergia, Univale e Usina da Serra para a Raizem Energia S.A. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.